Onde o ódio entre duas famílias nobres, mas insãs, treme-los no fio das adadas e no vio estrepitoso das espadas. E a gente foi para a rua também, a princípio, como movido pelo interesse de não deixar o ensinamento e as lições com os alemães caírem no esquecimento. Somado a isso, é essa questão da falta de espaço. Se não fizéssemos na rua, não teríamos onde fazer. Não foi, pelo menos como eu vejo, não foi uma coisa conscientemente pensada, idealizada, filosofada entre nós no início. Ah, não, vamos fazer na rua, porque vamos levar teatro a quem não conhece, vamos ter uma... Não foi exatamente isso. A gente foi para a rua para fazer teatro, para continuar fazendo teatro. A gente, o grupo, forma assim, indo fazer oficinas, forma através da oficina dos dois alemães, do Teatro Livre de Munique, e continua nessa viagem de buscar aprendizado através de fazer no teatro e através de outras pessoas. E também, quando viajava, a gente viajava dando oficina pelas cidades pequenas. Então, o grupo nasce com essa característica. Você vê uma história, você fala assim, nossa, isso aqui... Eu já leio e falo assim, nossa, isso dá uma cena. Você tem que ouvir, esperar aquilo... A história te toca de uma maneira que você quer contar. E você vai contar essa história da maneira que ela te toca. A rua acho que é uma festa, né? Acho que as pessoas sempre... São muito gratas ao galpão pelo fato de levar a arte, o teatro para a rua. Porque a rua é uma celebração de uma coisa pública, de uma coisa para todos. É muito bonito isso. Acho que as pessoas te protegem muito. Por uma gratidão, né? A gente sempre procura, no próximo trabalho, uma deficiência que a gente tem, alguma coisa que a gente possa evoluir, para a gente não ficar parado. O teatro é uma arte muito exigente, nesse sentido, assim, de que você tem que procurar sempre se presentificar, né? Viver o aqui ou o agora, né? Não se esconder de maneira nenhuma. Então, ele é muito desafiante nesse sentido. É uma coisa... É uma arte de risco, né? Você tem que estar se arriscando o tempo todo. Quer dizer, você tem que estar se disponibilizando, se abrindo, se entregando o tempo inteiro, né? E não ligando, assim, um automático ou uma chave sem truques, assim, né? Então, às vezes, também, crises que nem estão relacionadas a essa sustentabilidade da nossa vida. Às vezes, tem crise mesmo de... Porque criar também não é como fabricar uma bolsa. É o tempo todo você está trabalhando com o novo, com a presença, você tem que ter inspiração. Então, assim, às vezes, acontecem também essas crises, né? De, poxa, de um esvaziamento, que também é necessário você esvaziar algo para poder preenchê-lo depois de alguma coisa nova, né? Você tem que... Primeiro, você tem que pensar muito na sua vida, no que você faz, como você é. E buscar, assim, pelo menos, enquanto você estiver no palco, um sentido de ser verdadeiro, né? De não se entregar a clichês ou a truques ou a manobras, né? De se entregar totalmente àquilo que você está fazendo. É o aqui e agora absoluto, né? E isso é um desafio muito bonito do teatro, sempre. O anel que tu me veste Só vem cá Era vidro e se quebrou Só vem cá O amor que tu me tinhas Só vem cá Era bom e se atrasou 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 Na língua de Deus Era bom e se atrasou Era bom e se atrasou Isso é um grupo de pessoas, numa cidade que não faz parte do eixo Rio-São Paulo, um grupo que pensa um projeto de continuidade, de pesquisa, de experimentação. Então, esses três elementos, esse tripé, ele sempre nos instiga, não deixa a gente ficar no cômodo. A gente está tentando sempre se reinventar, sempre maneiras de sobreviver, de manter essa estrutura que a gente tem. Porque o galpão não é só uma estrutura de espetáculos, tem todo um pensamento em cima da pesquisa, da memória, do compartilhamento através do cine-orto. Essa é uma preocupação nossa. Qual o legado que nós vamos... Nós estamos ficando velhos. Como é que a gente se renova? O que que vem... O grupo vai acabar em nós mesmos ou nós vamos deixar uma continuidade? Como fazer isso? Então, a questão da nova sede, que a gente chama dessa sede do galpão e do cine-orto num espaço só, que hoje é separado, Eu acho que é uma forma da gente manter vivo essa inquietação, essa abertura para o novo, essa possibilidade de convivência com jovens. Outras ideias, outras inquietações, outras estéticas, outras linguagens. É um sonho, que não está mais na esfera do sonho, ele já tem bem concreto, a gente até tem um terreno. Mas tem um dia a dia que, antes de chegar nesse sonho, também nos preocupa. É ter condições de continuar sobrevivendo. Tem hora que a sensação é que a gente tem o nosso projeto numa mão e no outro eu tenho uma toalha branca. Eu não sei qual que eu jogo na mesa, se é a toalha branca ou se é o projeto. Porque é muito instável. Não existe garantias de um planejamento a longo e médio prazo. A gente mata um leão a cada dia. É um ano atrás do outro. Toda a estruturação da economia cultural hoje está pautada por um ciclo fiscal anual que não nos permite uma garantia de mais de um ano. O compromisso do galpão com o seu público, com a vida cultural, com a necessidade de tocar em certos assuntos que normalmente não estão em pauta nenhuma de discussão, seja em jornal, seja em vídeo, seja onde for. Como disse, eu não aprendi a contar outra mentira. O Galpão, através do Centro de Pesquisa e Memória do Galpão Senior, publica livro, DVD, CD, tem um sistema de documentação e registro das nossas atividades muito bacana. Às vezes é um exemplo para os outros grupos do Brasil. A gente tem uma biblioteca, tem uma biblioteca, um selo editorial. Fez um documentário sobre a história do teatro em Belo Horizonte. Super bacana, uma longa metragem. Então a gente tem esse pé em diversas áreas e isso pra gente é muito importante. É engraçado, né? A história do grupo a gente se confunde muito com a história da gente, né? Eu estou no grupo há 20, sei lá, 24 anos mais ou menos. Então é uma relação bonita, assim, se ver familiar, assim, a gente escute muito, briga muito, mas a gente se adora e a gente está sempre junto na estrada. É importante você estar sempre renovando o seu arsenal. Me daria por satisfeito se ao final da vida eu pudesse dizer que eu consegui levar a minha vida com leveza. Acho importante dizer para as pessoas, assim, que a gente está num mundo, assim, que as escolhas, elas são muito balizadas, assim, talvez por um sucesso econômico, não sei. Mas, assim, eu acho bonito, assim, você escolher, né? As pessoas escolherem, assim, o que elas realmente têm vontade de ser na vida, assim. Por mais que isso possa parecer um caminho que vai ser difícil, sabe, assim, acho que tudo que você acredita, que você vai poder contribuir para o mundo, para você, no mundo, né? A sua energia no total do planeta, assim, tudo que você puder fazer para fazer uma coisa que seja de verdade para você e para o mundo, você acaba conseguindo, né? Um jeito de viver, assim, através disso, assim. Então, acho que é isso. É louco, é incerto, é inseguro, mas eu acho muito bom viver pela arte para a arte, assim. Esse lugar aqui é meu, gente. Uma alma, falante. Vê, solhinho, uma alma. Pega! 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 Música Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.